Olá pessoal, sou o professor Fábio de Geografia. Na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre a produção de energia solar e a energia eólica. Dentro do conjunto das fontes de energia alternativas, a solar e a eólica são as que mais se destacam. Essas energias alternativas são energias de estudos recentes, que tem como uma característica muito interessante serem sempre renováveis. Fontes renováveis, ou seja, pouco poluentes, que estão em estudo para viabilizar a utilização dessa energia em larga escala, minimizando o impacto de outras fontes não renováveis, como por exemplo os combustíveis fósseis. A energia solar é simples, é a utilização do calor do sol para a produção de energia. E a energia eólica é a utilização do vento para o movimento do que a gente chama de aerogeradores, que são como se fossem grandes cataventos que, conforme eles vão se deslocando, eles vão movimentando uma turbina e essa turbina acaba gerando energia. Ou seja, são fontes de energia muito interessantes porque são constantes, né? Estão aí o sol, o vento, muito simples da gente utilizar. Por isso são bem interessantes, são bem bacanas para a gente pensar na utilização em larga escala. Porém, essas duas matrizes energéticas enfrentam dois grandes desafios. Primeiro é o custo. Como são fontes alternativas, portanto, de pesquisas, são fontes que recentemente começaram a ser estudadas. Vamos pensar, por exemplo, que o petróleo é utilizado desde o século XIX e de lá para cá sua tecnologia mudou muito, o que viabiliza a sua utilização em larga escala hoje. Já a energia solar e a energia eólica, a gente pode colocar aí uns 50, 60 anos de estudo apenas. Ou seja, como os estudos são recentes, material, tecnologia, pessoal capacitado, isso ainda é muito restrito. O que aumenta o custo da produção. É muito comum a gente falar, por exemplo, de energia solar nas casas, mas não de usinas solares. Que é uma coisa que ainda se torna inviável e poucos países têm grandes estudos sobre isso. O segundo desafio relacionado à produção de energia solar e eólica são as condições físicas. Só a gente pensar que não dá para produzir energia solar e eólica em qualquer lugar. A energia solar, especificamente, eu preciso de um lugar com poucas nuvens, com pouca chuva, que me garanta uma grande quantidade de sol durante a maior parte do dia. Já a energia eólica, eu preciso de um lugar com uma grande quantidade de vento. Ventos constantes que justifiquem o investimento nesse tipo de energia. Os países que mais estudam e incentivam a produção de energia solar e eólica são Alemanha, Estados Unidos, Japão, Holanda e o Brasil. O Brasil é um país que tem grandes centros de estudo sobre esses dois tipos de energia. Vamos pensar um pouquinho, pensando só no nosso país, em que lugares será que a energia solar e eólica seriam interessantes. Na verdade, esses centros de estudo estão espalhados, mas se a gente pudesse pensar uma região específica onde a energia solar e eólica seria muito viável, talvez um lugar interessante seria o Nordeste. A região Nordeste do Brasil apresenta algumas condições bem bacanas para a gente pensar a energia solar e a energia eólica. E dá até para a gente separar um pouco os espaços da região Nordeste. Por exemplo, o interior. O sertão do Nordeste é um lugar de clima semiárido, é onde a gente tem a região da Caatinga. É um lugar que tem, portanto, no clima semiárido, pouca pluviosidade e altas temperaturas, ou seja, é um lugar muito interessante para a energia solar. Então, ó, no interior, solar. E se a gente pensar no litoral do Nordeste, o litoral do Nordeste, principalmente na sua parte norte desse litoral, como os estados do Ceará, estados do Rio Grande do Norte, são estados que têm uma concentração de vento muito grande, não só pela brisa, mas também pela proximidade da região do Equador, que é uma área que recebe muito vento. Então, ó, lá no litoral, eu tenho as principais condições e os principais centros de estudos de energia eólica no Brasil. Tudo bem? Beleza, pessoal? Espero que tenham entendido algo bem interessante e bem viável para o futuro. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho